O, 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 o o, 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 o O grito delas anunciam que quem chegou foi nós Se deteus pros atacantes Fala que se perde no timbre da nossa voz, que eu faça um tipo interessante O style é tipo uma loiteira original, mó chave, rocklin no solzão de 40 graus Quem sabe o fim não seja lá no litoral, pros becos somos concorrente desleal Armani cobre o corpo dos moleque doido, possante O mínimo de motor é V8 constante, aceleração se a mão de louco A nossa chegada os bico fica a 8, o Mustang da cor do mar atraiu até as que era santa Se fez de santa, sem plant mudou quando na nave adentrou Foi tipo tira doce de criança Fácil caiu na ilusão, de um labiano mero vigarista Mestres da alucinação, tá bagunçando a vida das bandidas Saiba que a nossa intenção é ver todas fazendo top e les Amor fora de cogitação, o elenco dos meninos joga a 10 Fácil caiu na ilusão, de um labiano mero vigarista Mestres da alucinação, tá bagunçando a vida das bandidas Saiba que a nossa intenção é ver todas fazendo top e les Amor fora de cogitação, o elenco dos meninos joga a 10 O elenco dos meninos joga a 10 Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original